Bora falar do dia 10 de dezembro, dia 23 da viagem, o dia que eu fui conhecer Kobe. Gente, eu não conheço a Kobe ainda, vocês acreditam? Kobe estava no meu primeiro roteiro de viagem como um plano B. Tiveram alguns dias da minha primeira viagem que eu tive que cancelar, e aí eu acabei mudando a viagem, assim, né, tirei alguns dias. Então essa foi a primeira vez que eu vim pra Kobe. Vamos começar pelo começo. O dia de Kobe começou por volta de meio-dia, né, porque até o casamento chegar aqui, eu também posso lutar, tô com muito trabalho trans, vocês não dão noção. Fui trabalhar, fui lavar roupa, nossa, eu tinha que lavar roupa. Então eu fui lavar roupa, experimentei uma máquina dessa hospedagem, que é uma máquina super diferente, é uma máquina que ela tem senha pra trancar a máquina. E o preço aqui das coisas são bem acessíveis, tipo, eles não dão toalha nessa hospedagem, mas eles têm aqui, ó, nesse balcãozinho, tá vendo? Tem uma toalhinha ali, ó, aí é duzentosinha grande e senhinha pequena. Aí do lado, tá vendo que tem um monte de café, essa coisa assim? Você paga cem, hein, e toma vontade durante o dia que você pagou. Bacana, né? Aqui, essa hospedagem também, esqueci de comentar, que ela tem uma parceria com um cem. Então é só você, acho que você tem que ir lá na recepção da hospedagem e pedir o ticket. E aí você paga um preço diferente, mais barato, né, porque ela já tem essa parceria. E aí a casa de banho é aqui perto. Eu nem fui procurar porque não me deu tempo. Então, meio dia saí e eu fui despachar uma mala pra minha tia. O que eu comprei em Okinawa não tá no gibi. Falei, não vou ficar carregando isso tudo, não. Então vou ficar só com a mala grande nesses próximos dias até chegar na casa da minha tia. Despachei a mala e fui encontrar o Kazumasa. Aí a gente foi no Ikuta Shrine. E, gente, que lugar bonito. Tinha muita criança indo lá pro Shichigossan, né, aquela comemoração que tem dos 3, 5 e 7 anos. Acho que a tarifa pra fazer a cerimônia de Shichigossan é 8 mil, hein, por criança. Aí a gente rodou pelo santuário. É um santuário muito bonito, é daqueles que você pode comprar um tori pra doar pro santuário. Ou uma pedra, né, de granito também. Então tem o nome de todo mundo lá que comprou e doou. Ele tem um jardim no fundo e na lateral. Então ele tem um jardim estilo japonês e uma coisa meio... Tipo um parque, assim, de plantas e árvores e riacho e tal. Aí eu fui pegar o Guxoim. Gente, cheguei lá na parte do Guxoim, né, que geralmente é uma calinha na lateral, um lugar mais escondidinho. Tinha tanta opção. Eu nunca vi Guxoins tão diferentes e tão bonitos. Eu peguei o tradicional. Eu falei, ah, quer saber, eu vou pegar um desse diferentão, sim. E esse diferentão foi mil miens. Se não fosse tão caro, talvez eu tivesse pegado um monte, né. A gente saiu de lá e falou, vamos passar... Era muito perto do Cobeland. O Cobeland, ele é um lugar bem legal, assim, bem famoso. Teoricamente ele tem um preço mais acessível que a maioria. Só que ele tem, assim, preços a partir de 3 mil e não sei o que lá, ien. O seto, né, o set. Só que esse set menu é de steak beef. E o steak beef é 3 mil e poucos ien. Que já é uma carne muito boa. Mas eu falei, não, eu tenho que experimentar o Kobe beef. Eu paguei 5 mil e 300 ien em uma refeição. Para uma pessoa. É bem caro, gente. Acho que foi a refeição mais cara que eu fui comprar. Tipo, 50 dólares. Mas, eu pensei, eu fiz as contas, foi, ah, uns 200 e poucos reais. Para uma carne muito nobre. Tá bom, vale a pena, vai. A gente, às vezes, gasta tanto e tanto num reviso japonês, que nem lá essas coisas, sabe. Então, vamos lá. Vamos experimentar. E é uma experiência. Porque, assim, o cara cozinha na sua frente. Tem toda uma entradinha. Você pode pegar arroz ou pão. Você pode pegar café, suco ou chá. Aí vem a saladinha e a sopa também. Então, é bem bacana mesmo. O Kazuma pegou o steak, né. Gente, que diferença a carne. Vocês não têm noção. A carne dele era boa. Mas, o Kobe beef desmancha. Cara, o negócio desfazia. Incrível. Muito macio, muito saboroso. E ele vem com dois molhos. Um molho de alho e um molho ponzo, né. Saímos do restaurante. E, depois que a gente saiu do restaurante, a gente foi andando ali perto. Ali tem a Tia Natal de Kobe. E tava lotado, assim, muita... Tem muita lojinha, tem muita coisa de omiyage, de docinho e tal. Nessa época do ano, tem um evento de iluminação ali na região, né. Então, é interessante pra quem quiser conhecer. E, de lá, a gente foi andando pro Harbor. Kobe Harbor. Que seria a parte do porto, né. Que lembra muito, mas muito, Yokohama. E, aí, a gente chegou lá. E a gente começou a andar no parque. E, de repente, boom. Começamos a ver um monte de cosplay. Que monte de cosplay esse? E, aí, caiu a ficha que a gente tava dentro de um evento de cosplay. Então, um evento com muito fotógrafo. Muita gente vestiu de cosplay. E, a gente rodou, 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 rodou. Conhecemos e tal. De repente, a gente deu de cara com um monte de carro do nada. Falei, gente, como assim? A gente acabou de passar por aqui. E, a gente não tinha visto que tinham os carros. A gente passou do lado, vocês não tem noção. E, aí, a gente saiu dali. E, fomos andando em direção a uma área de Kobe. Que é onde teria um dos pontos do Kobe Luminar. Só que, esse ano, não tá tendo o evento inteiro, assim. O evento como ele costuma ser. É, tipo, uma versão micro, micro, micro reduzida. Então, alguns pontos da cidade tem alguns locais de iluminação. Mas, assim, muito pouco mesmo. Eu acho que eram quatro pontos só. Desses quatro, a gente visitou dois. Porque era tão pouquinho que a gente falou assim, ah, sabe? A gente ia ficar andando a cidade inteira a noite. A gente tinha andado pra caramba. Vamos jantar? Vamos parar num lugar e tal. Vamos nos acalhar. Porque, assim, a gente almoçou tarde. Então, a gente não tava com tanta fome pra comer algo, assim, substancial, né? E, zakaiá. Ó, aí você pede ali uns petisquinhos. Você vai comendo umas coisinhas mais relax, né? Aí, a gente pediu também uma bebida. Tomei um de raio e ele tomou um raiboro. E é isso, gente. Com isso, a gente encerra aí esse dia de Kobe. Foi pouquinho, né? Kobe foi só um menu degustação. Mas, que degustação, hein, gente? O Kobe Beef, ó, tá de parabéns. Recomendadíssimo, recomendadíssimo, gente. Não esquece de olhar nos stories pra ver o que que tá acontecendo aqui, tá bom? Então, até a próxima. Matané.